Vem, vem lá do cemitério Um assombroso coral de prantos Cantando algo a ser levado a sério Nós aqui estamos por vós esperando Vem, vem lá do cemitério Um assombroso coral de prantos Cantando algo a ser levado a sério Nós aqui estamos por vós esperando Nós aqui estamos por vós esperando Nós aqui estamos por vós esperando Eu não consigo entender Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer Me explique o porquê Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer Eu não consigo entender Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer Me explique o porquê Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer Vem, vem lá do cemitério Um assombroso coral humano e de prantos Cantando algo a ser levado a sério Nós aqui estamos por vós esperando Nós aqui estamos por vós esperando Vem, vem lá do cemitério Vem, vem lá do cemitério Um assombroso coral de prantos Cantando algo a ser levado a sério Cantando algo a ser levado a sério Nós aqui estamos por vós esperando Vem, vem lá do cemitério Nós aqui estamos por vós esperando Nós aqui estamos por vós esperando Nós aqui estamos por vós esperando Eu não consigo entender Todo mundo quer ver Deus Mas ninguém quer correr Me explique o porquê Todo mundo quer ver Deus Mas ninguém quer correr Eu não consigo entender Todo mundo quer ver Deus Mas ninguém quer correr Me explique o porquê Todo mundo quer ver Deus Mas ninguém quer correr Eu não consigo entender Eu não consigo entender